Liga toda hora e nunca vale a pena Disse que me ama e não me dá valor Daria resolver o problema Mas se as horas de bater, pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim E que tu tá fazendo falta é assim Mas se as horas de bater, pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim E que tu tá fazendo falta é assim